Vem vem vem, para mais uma notícia quentinha, galerinha, sejam bem vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo, e sem perder tempo vamos para a notícia do dia, Zezé se revolta com Leão Lobo e ataca, pois suposto Afair com Angélica, Zezé quebra o silêncio e comenta boatos de Afair com Angélica, Zezé de Camargo usou as redes sociais, na última quarta-feira, 7, para comentar os boatos sobre um suposto Afair que teria vivido com Angélica, o cantor desmentiu a afirmação feita por Leão Lobo, Isso que ele falou em relação a mim com uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, conheço desde pequena, família toda, o marido dela meu amigo, não tem fundamento nenhum, pelo amor de Deus, pensa direito no que vai falar porque envolve famílias, envolve pessoas que a gente gosta, amigos, e aí quando não tem fundamento mesmo é F arroba número dólar, mas fazer o que? Disse, e continuou, sabe aquele assunto chato de você entrar que é tão absurdo você não sabe nem por onde começar? Tenho um carinho por todas as pessoas que vivem a profissão de jornalista e que de repente falam coisas sem pensar, sem analisar, até porque é uma tremenda mentira, Leão Lobo, te adoro, mas cara, vale lembrar que entrevista ao repórter Rafael Cortez, o fofoqueiro garantiu que a loira teve um rápido relacionamento com o sertanejo antes de subir ao altar com Luciano Wook, até chegar no Luciano Wook, teve Zezé de Camargo, foi uma coisa rápida, afirmou no Instagram, a famosa também desmentiu os boatos, gente, estou muito chocada, incrível como as pessoas são irresponsáveis, se dizem jornalistas e acabam mandando umas coisas que outros replicam, aí vira uma bola de neve, então resolvi falar, acho muito feio inventar histórias dos outros, vale destacar que na época em que supostamente viveu um afair com Zezé, Angélica ainda era solteira, porém, o cantor já era casado com Zilu Godoy, deixe seu comentário, obrigado. Obrigado.